Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, antes de mais nada, não considero deixar um likezinho né, deixar um likezinho e se inscrever no canal, e hoje eu vou pedir o auxílio de vocês aí que estão acompanhando o canal, me passem três nomes e três ARFramers que vocês usam nas missões de assassinato, o que que é assassinato? Antes de mais nada, quem tiver meio perdido aqui da gente, eu tô numa maquininha aqui ó, na nave, você vai ter o seu codex aqui tá, então no codex você tem a opção de tá vendo várias coisas como relíquia, treinamento, e tem as missões, Então a gente vai falar hoje sobre assim, assassinato, quais são os três melhores ARFramers pra poder fazer assassinato, independente da arma tá, só mesmo qual o personagem, beleza? E lembrando aqui ó, esse vai ser um vídeo curto, aproveita pra deixar o like, não custa nada, aqui gente, o que é assassinato? Quase todos os planetas gente, vamos ver aqui no universo, você tem terra, você tem neturno, tem urano, tem saturno, void e assim vai, na terra, se você vir aqui assassinato, você vai ter aqui, vamos pegar aqui, assassinato, tá vendo aqui ó, a gente tem que matar esse cara aqui ó, vai requecer, Terra Framing, modo sem, opa, também tô no aço né, tá, então matar esse cara aqui, assassinato, ah, digamos que eu quero vir em séries, em séries, vamos ver quem tem séries aqui, vamos ver quem que é o assassinato em séries, até eu esqueço aqui ó, defesa, não, sempre tem um símbolozinho, interceptação, até que não tem isso aqui, supervivência, captura, extravio, assassinato, tá vendo ó, aqui é um outro assassinato, tá vendo? Então assim, quais são os trailer frames que você usa muito mais né, lógico que tem uma gama, pra poder fazer a missão assassinato, tá, então quem puder deixar o likezinho no vídeo, tá, eu vou agradecer, e também gente ó, a gente vai tá trazendo aqui, eu fiz um pedido pessoal, pra falar sobre armas primárias, então qual é a minha ideia, eu vou trazer aí, nessas missões aí, algumas armas primárias, tá, não, não, kit gun, tá, então a gente vai ter aqui ó, deixa eu colocar uma vantagem de forma, tá, então tem uma série de armas primárias aqui, tá, então vou tá trazendo algumas, pra vocês, pra vocês estarem testando aí, tá, e junto com essa indicação de qual a frame você tá usando, tá, tem algumas coisas aqui, interessante, tá, tem algumas coisas, caramba, mas dá pra usar, dá, tá, tá bom gente, então, é um vídeo curto, né, então já fica essa, quem puder te deixar aí o likezinho no vídeo, e amanhã a gente traz aí, um detalhezinho, já explicando, os assassinatos que tá fazendo aqui, até, eu não sei se no aço vai ser possível, que no aço é bem complicado, porque os bichos estão em leve muito alto, até dá pra fazer, tá gente, só que vai demorar um pouquinho, mas aí, o que foi meio que iniciante, e a gente vai fazer o assassinato nas missões normais mesmo, tá, pensa assim, no jogador que não é tão forte, tá, então, ele precisa de ter uma arma, entre aspas, não muito forte, pra fazer o assassinato, e o que ele vai ser possível buildar, né, vamos tentar buildar uma coisa mais simplesinha, pra o cara ver se ele consegue bater lá, falou gente, então, deixa o like no vídeo, e é isso que a gente quer, valeu gente, até mais, até amanhã, e deixa o like no vídeo, valeu.